Música 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 A CIDADE NOVA 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 e não 2 minutos deßelar Ah, ele fugiu Eu peço em 5 minutos Pai minutos de ver Foi ele naestra ou não Ah?! E o que só interessante Ele não está envelando a escolha Ele sempre estava devotando 5 minutos deols E depois, ele já estava em escolha E aí? Aí, depois, ele voltou. Mas, claro, ele também foi uma dúvida. Nós podemos lidar com isso. Temor falou que ele fazia. Mas, claro, ele voltou. 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 Mutou, tirou. E, vizu, vizu! Dez para passado! power gaan! Wow. Thera de rễ. e aí e aí o 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